Aí pessoal, fazendo um videozinho aqui agora de dentro da minha cápsula, meu quarto, entre aspas. Eu fiz um vídeo quando eu cheguei por fora e agora estou fazendo um por dentro, agora no dia que eu estou indo embora. Hoje é quinta-feira, eu passei duas noites aqui. O espaço tem um metro de altura, em torno de um metro e meio de largura e cerca de dois metros e meio de comprimento. Então, esse aqui é meu espaço. Se tiver mala grande, obviamente não dá. Um espaço para tomada, uma luz ali interna, aqui com minhas coisas, aqui a cortina, colchão é bom, roupa de cama é boa, uma toalha é boa também. E compensado aqui, pode ser replicado isso aqui no Brasil. Baixo custo, privacidade, que é muito importante, porque às vezes o albergue tradicional você não tem privacidade. Estou falando baixo aqui porque são sete e meia da manhã, ainda tem gente dormindo aqui do lado. São oito cápsulas aqui nesse quarto, em dois níveis de altura e tem um outro quarto feminino. Pelo custo, apesar que não foi barato, mas em euro, 350 reais por dia para ficar aqui. Banheiro, não gostei muito não. É limpo e tal, mas é bem diferente do Japão. Fiquei em cápsula no Japão completamente diferente. Muito melhor a qualidade, inclusive das áreas comuns. Tem armários ali fora também, só que eu preferi usar tudo aqui dentro. É isso aí, turismo esportivo e raiz, turismo low cost. Valeu, um abraço a todos.